Olá, divinos e divinas! Tudo bem com vocês? Tudo certo? O vídeo de hoje é para estar fazendo uma breve resenha, para estar falando um pouquinho sobre essa vitamina que quando eu mostrei no vídeo de comprinhas passado, acho que foi o passado, né? Muita gente deixou no comentário, me chamou no inbox no Facebook e falou Ah, não deixa de falar sobre essas vitaminas, que são as vitaminas da linha Sidney Oliveira Sidney Oliveira, que é essa daqui, essa daqui é a beleza, tá? É a primeira que eu vou estar resenhando, até o final da semana ou semana que vem eu trago cabelos e unhas Mas como essa daqui terminou primeiro, fez 30 dias primeiro, então eu vou falar para vocês sobre ela É a cápsula beleza, tá? Da linha Sidney Oliveira www.ultrafarma.com.br Tá, aqui, algumas informações sobre ela É um suplemento vitamínico com minerais que auxiliam na melhora da pele, cabelos e unhas E da saúde também, tá? Contém fibras que auxiliam o intestino a trabalhar melhor, ajudando assim no processo de emagrecimento Que é o meu problema, que é o meu intestino, é um problema, um problema Um problema sério, tá? E tá me ajudando muito, tá? Devei baixo um pouquinho Ela tem ação antioxidante, auxilia a melhorar os sintomas das tensões pré-mestruais, tá? E melhora a circulação sanguínea Quanto esse negócio das tensões pré-mestruais, também eu confirmo Porque esse primeiro mês, assim, após eu ter começado a usar a vitamina Eu já me senti muito melhor Até uma altura dessa, nós estamos hoje no dia 20 e alguma coisa 24, hoje exatamente dia 24 de abril, o dia que eu estou gravando esse vídeo Normalmente as minhas regras vêm no dia 30, 29, 30 mais ou menos Num mês, normal, a essa altura eu já estou, ó, cheia de cólica, gente Pessoas têm cólica durante, eu tenho antes, durante, depois não, lógico Mas eu tenho alguns dias antes eu já sinto cólica Uma irritação horrível, 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 horrível mesmo, 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 mesmo Então, e até agora, hoje já é dia 24 de abril E eu estou aqui livre, leve, solta, tranquila, favorável Não estou sentindo absolutamente nada Então, assim, me ajudou bastante com relação à tensão Nossa, eu estou meio assim Com relação à tensão pré-mestrual e ao intestino também Meu intestino está funcionando muito bem Depois do uso aí de uns 15 dias que eu estava usando essa vitamina Que eu estava ingerindo ela Eu já notei alguma melhora Na base dela, gente, na fórmula dela, nós temos o óleo de linhaça O óleo de peixe, o óleo de cártamo, o óleo de girassol Semente de uva, gergelim e borragem com vitamina E Na postagem do blog, que eu vou deixar aqui embaixo, no box de informações Vai estar lá tudo mastigadinho Sobre todos os benefícios de cada componente Se eu vou ficar falando aqui os benefícios de cada um desses componentes O vídeo vai durar 30 minutos, gente, porque é muita coisa Então lá no blog, eu vou deixar bonitinho, vocês acessem aqui embaixo Clica aqui embaixo e vejam lá cada benefício de cada um desses óleos aqui É uma coisa impressionante, gente Isso aqui é a... sabe? Nossa, é maravilhoso, tá? Então, assim O que eu achei dessa vitamina? Faz 30 dias que eu estou tomando Qual é? Eu vou mostrar ela pra vocês Deixa eu ver aqui Ela é uma cápsula dessa forma O tamanho disso aqui, gente Quando eu olhei isso aqui pela primeira vez Eu falei Senhor, misericórdia Como que eu vou engolir um trem desse tamanho aqui Pelo amor de Deus Que enorme Ela é maior Quem está acostumado a tomar antibiótico, amoxicilina, essas coisas Imagina aquela cápsula de antibiótico Um pouquinho maior Pouca coisa, mas é maior Eu falei, gente Mas assim, de boa Desce que é uma beleza Porque com aquelas cápsulas lá eu tenho problema Elas me dão muita dor de estômago É Aquelas cápsulas do antibiótico, sabe? E dá muita dor de estômago Então eu tenho um pouco de problema com elas Agora com essas daqui não, gente Desce que é uma beleza Não sei o que, enfim, né? Desce que é uma beleza Você tomou bastante Só pra tomar bastante água Que desce que é uma beleza O recomendado são duas cápsulas ao dia Tá? Aqui vem 30 Então seja um potinho desse aqui Que custa agora Tá custando 11,99 Tá? Na época que eu comprei que foi Antes do aumento dos remédios Eu paguei 10,99 Tá? Aí teve o aumento dos medicamentos Aí obviamente Aumentou um pouquinho Não muito 11,99 Tá custando agora Dá pra 15 dias Eu comprei duas Que deu pra um mês Né? Então assim É... Muito bom, gente Recomendo Tá? Recomendo Quanto esse negócio de... É o que eu vou falar também Na da cabelozinha É a mesma coisa Quanto esse negócio De crescimento de cabelo Essas coisas Eu senti que o meu cabelo cresceu sim Mas eu não posso atribuir Única e exclusivamente A vitamina Ou essa vitamina Ou a outra Ou as duas Porque eu também uso As coisas paralelas Eu uso shampoo pra aquecimento Eu uso óleos Então assim Eu não vou atribuir a isso Entendeu? Quanto ao cabelo Mas eu notei sim O cabelo com um aspecto mais bonito Apesar que eu trato muito Mas você sente, né? Você sente Quando você começa a tomar Um medicamento desse Você sente Que teu cabelo de alguma forma Ele muda um pouquinho Mudou sim um pouquinho Pra melhor Parece que tá com Talvez com mais brilho Não sei Enfim Mas assim Num todo Num geral Eu aprovo sim Cara Vai continuar tomando Vou continuar tomando Semana que vem Já compro mais É... Acho que Deixa eu ver Quatro potinhos desses Pra mais dois meses Né? Né? É, pra mais dois meses Né? Quero que eu vou tomar três Já tomei um Vou tomar mais dois E vou parar Pra dar uma pausa Pra não ficar tomando Vitamina da minha vida inteira Essa franja Aquela jogada de lado Agora tá difícil Jogar pra cá Então assim Muito bom, gente Não deixem de ver A postagem no blog Com todos os benefícios De cada um Desses componentes aqui Tá? Se vocês puderem dar uma olhadinha lá Cada um desses componentes Que eu falei Vocês vão ver lá Então assim Muito bom Eu super recomendo Vou continuar tomando Em breve aqui Ou final dessa semana Ou semana que vem Eu trago A cabelos e unhas também Que eu tenho Bastante coisa legal Pra falar dela Tá? E assim No mais, ó Ela contém Vitamina E Né? Ácido Não sei disso Ácido Não sei daquilo Proteínas Fibra Muito legal, gente Muito, muito bom Super recomendo Né? Óleo de linhaça Óleo de peixe Óleo de cártamo Óleo de girassol Óleo de semente de uva Ah! Meu Deus do céu É muita coisa, gente Isso aqui é uma Verdadeira bomba Pra beleza Assim Né? A textura da pele É outra Eu notei diferença Na textura Até que eu tô maquiada Com base, claro Mas a textura da pele Parece que é outra Com relação a acne também Desde que eu comecei A tomar essas vitaminas Eu não tive quase Problema com acne Nesse último mês É... Essa aqui foi assim Em tantas acnes Que eu tinha Que eu tinha E impressionante Que as minhas acne São todas aqui embaixo Assim, ó Eu raramente Eu tenho uma acne Por aqui, gente As minhas são todas Nessa parte de baixo Que agora não dá pra ver Que a base cobriu Mas eu só tive No decorrer do mês Duas Uma bem pequenininha Por aqui Que logo foi embora E essa uma aqui também Que não vai dar pra ver Que a base É, dá pra ver Que também Não deu em nada Ela ficou vermelha Ficou dolorida Mas não passou disso Já tá murchando Então assim É muito bom, gente Recomendo Cápsula beleza Da linha Cidna Oliveira Não achei nada De resenha dessa cápsula Nem no YouTube E nem no Google Então assim Vale muito a pena, gente Pra quem não conhece Pra quem já tá acostumado Com as cápsulas Cidna Oliveira Mas não conhece A cápsula da beleza Vale a pena comprar Tá bom www.ultrafarma.com.br Não é publi Tá, gente Eu comprei Vou continuar comprando Tá Falo porque gosto Não faço publicidade ainda Falo das coisas que eu uso Das coisas que me fazem bem Porque gosto E vou continuar fazendo Sempre Tá www.ultrafarma.com.br Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Tá Se gostou já sabe Ó Like Joinha O favorzinho Tá bom Compartilha aí Nas suas redes sociais Se inscreva no canal Se não é inscrito Viu aqui pela primeira vez Viu aqui pela primeira vez Então se inscreva Eu tenho que ir lá pra cá Eu fico aqui propusando Eu esqueci Que eu sabe Né Se caiu aqui de paraquedas Aí Né E quem se interessou Pelo tema do vídeo Caiu aqui de paraquedas Se inscreva aqui no canal Que vai ter muito mais resenha Da Lia Cidna Oliveira Vai ter a cabelozinha Mas como eu já falei E eu quero comprar outras Que eu vi lá também Que eu quero estar resenhando Também aí Nos próximos dias Tá bom Meus amores Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Vem Dá tchau 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 Tchau